Agora sim, coloque empregando o lote número 1, tá lá, Toro, em Dunas, 21, 22, em Leilão, tá com motor de partida danificado, eu tenho oferta de 88 mil reais, oferta online, quem dá mais que 88 mil, 88 mil reais, oferta online, o louco, tem manual, é isso mesmo? É. 6 mil quilômetros rodados? Tem com manual, quanto quilômetros? 6 mil, é isso? Confere aí, Zinho. Chama no VAR aí. 6 mil e 200 quilômetros rodados, olha aí que é, hein? Eu tenho oferta de 88 mil reais, é de Campinas, oferta 88 mil reais, eu tenho online, por enquanto, 88 e quem dá mais? 88 mil online, pode cair o incremento pra 500, o incremento agora é de 500 e 500 reais, 89 mil reais, eu tenho de Lauro de Freitas, é da Bahia, 89 mil reais, oferta online, por enquanto, 89, 89 mil online, quem dá mais? 89 mil online, do Lima, é o lote número 1 na tela, Toro, em Dunas, 21, 22, em Leilão, 89 mil reais, oferta online, mesa, 89 mil, eu tenho online, por enquanto, 89, 89 mil online, oferta por enquanto, é o lote número 1, 89 mil eu tenho, 89 mil reais, eu tenho oferta da Bahia, 89, 500, agora de Campinas, 89 mil, 500, eu tenho oferta 90 mil, 90 mil reais, oferta online, por enquanto, 90, 90 mil reais, online eu tenho 90, E quem dá mais? 90 mil reais oferta online. Por enquanto, 90 mil. 90 mil reais eu tenho online mesa. É o lote 1. 90 eu tenho. 90 eu vou vender. Autorizou vendo. 90 mil reais online eu tenho e vou vender. Voluma e 500 online. 90 mil e 500 oferta online. 90 mil e 500 online eu tenho e vou vender. Dona e duas. Diga mais. É o lote número 1. 90 mil e 500 reais. A oferta de cabina, se não mais, 90 mil e 500 online. Diga mais. Vendido. Lote número 14. Toyota Hilux. Cabine dupla 4. 4 por 4 em SRV 2008-2008. Diesel. Sinistrado. Direção hidráulica. Tá ficado, Jacaré? Direção hidráulica. Tá dura? Aí, ó. Chegue em Vila. É 4 por 4 2008-2008. Em leilão. Aí sim. Você já sabe, né? É. Prepara o kit fazendeiro. Bota chapéu, fivela e vem pro leilão. Tá procurando uma caminhonete? É Hilux em leilão. Tira uma dúvida pra mim. É diesel? É diesel? É diesel. É diesel, hein, leilão? 51 mil reais eu tenho oferta online. 51 mil reais a oferta online briga dos 51 mil. 51 mil reais online do Luma. E 500 online do Luma. 50 mil e 500 eu tenho oferta de Dianema. É o lote 14 na passarela Hilux. Cabine dupla 4 por 4 2008-2008. Diesel. IPVA pago 52 online e 500. 52 e 500 online do Luma. E que ainda mais? 52 e 500 oferta online. 52 e 500 é 53. 53 e Tapetininga mandando oferta. 53 mil reais online e 500 voltou. 54 mil. 54 mil reais a oferta online. 54 online eu tenho 54. 54 online eu tenho e vou vender. Autorizou eu vendo. 54 mil reais eu vou vender. Do Luma. 54 mil reais a oferta online. E 500. 54 e 500 é de Black River. São José do Rio Preto. Do Luma. 55 mil de Adema. Do Luma. 55 mil reais a oferta online. 55 online eu tenho e vou vender. Do de duas e 55 mil a oferta online. Se ninguém mais. 55 mil online. Vendido. 55 online. Lote número 30. S10 Advantage. S1010 em Leilão. Tá na tela. 30 mil reais eu tenho no S10. 30 mil eu tenho Itamarina Bahia. 30 mil reais a oferta online. Brincando 30 mil e 500. 30 mil e 500 eu tenho e vou vender. 30 mil e 500. Entrou online. 31 mil reais eu tenho e vou vender. 31 mil reais eu tenho e vou vender. 31 mil e 500 online. 31 mil e 500 eu tenho online. Brincando 31 e 500. A oferta de Valinhos. 31 mil e 2. 32 voltou. 32, 32, 32, 32. 32 é plateia. 32 eu tenho plateia. Oferta por enquanto. No Luma e 500 online. 32 e 500. Oferta online. No Luma e quem dá mais. 32 e 500 eu tenho online por enquanto. É o lote 30 na tela. S101010 em Leilão. 32 e 500 eu tô pegando o condicional. Se me confirmar 33 eu vendo. 32 e 500 online. E se não mais é condicional. No Luma. 32, 33 mil. 33 é plateia e vou vender. Uma. 33 eu tenho na plateia. 33 eu tenho e vou vender. Dole duas e 33 mil comigo. A oferta se ninguém é mais e 500 online. 33 e 500 online. Do Luma. 33 e 500 a oferta online. 33 e 500 eu tenho e vou vender. Dole duas e não mais. E 33 mil e 500 reais. A oferta de Valinhos. Se não mais. 33 e 500 online. Vendido. 33 e 500. Lote número 37. Compass Longitude 1818 em Leilão. Tá na tela? Eu tenho oferta de 76 mil. Olha os bancos internos. Que bonito, hein? 76 mil reais eu tenho. Vem com o manual. A oferta de Araçatuba. 76 mil reais. A oferta é uma dos 76. 76 online. Dole uma. Quem dá mais? 76 mil reais. Eu tenho oferta online. Brinca 37 na tela. Pode cair o incremento para 500. O incremento agora é de 500 em 500 reais. Jeep Compass Longitude 1818 em Leilão. 76 mil reais. Eu tenho no lote 37. E quem dá mais? 76 mil reais. Eu tenho online. 76 online. Oferta Brinca fala. Esse tá bonito. Tem. E lá é? Vamos lá. Excelente oportunidade. Pra quem tá procurando um SUV. Se prepara pra dança e vai firme nele. Tá com 88 mil e 200 quilômetros rodados. É novo. 88 mil. Carro 18 a 18. Olha lá. 76 e 500. É online. 76 e 500. Eu tenho online por enquanto. 76 e 500 online. Oferta. 77 mil. 77 mil. Condicional do Luma. 77 mil reais. Oferta online. 77 online. Eu tô pegando condicional. Dole duas. É o lote 37. E 77 mil. A oferta online. Se não mais, 77 mil e 500. 77 e 500. Eu tenho de Bela Vista do Mato Grosso do Sul. 77 e 500. Condicional do Luma. 78 mil. 78 e São Paulo. Oferta. 78 mil reais. Do compas. É condicional do Luma. 78 reais. Eu tenho online. 78 é condicional. Dole duas. E 78 mil. A oferta online. Se ninguém mais. 78 mil e 500. 78 e 500 online. É condicional do Luma. Araçatuba mandando oferta. 78 e 500 online. Eu tô pegando condicional. Dole duas. E 78 mil e 500 reais. A oferta online. Se ninguém mais. 78 e 500 online. É condicional. 78 e 500. É uma X1. É uma BMW. Olha que beleza. É X-Drive. 14 e 15. Em Leilão. Tá aí. Olha que beleza, hein. Luma de prata. Dá uma rézinha aí. Sei que é chegado numa ré, meu. Dá aí, vai. De prata, né, bicho? Olha aí. Olha, você passou muito rápido, cara. Calma. Calma. Devagarinho, calma. Olha pra lá. Dá um sorriso pra todo mundo agora. Ah, que belezinha. 56 eu tenho e 7 eu tenho. A oferta online. Chuva de prata em Leilão. 57 e 500 eu tenho. A oferta e 8. 58 e 1 e 500 eu tenho. A oferta online. 59 e 1 e 500 eu tenho. A oferta online por enquanto. 59 e 1 e 500 eu tenho. A oferta, a oferta online. Não mais. 59 e 1 e 500 a oferta. É online. É o lote 85 na tela. É uma X1. West Drive. 14 e 14. Em Leilão. 60 e 1 e 500 eu tenho. A oferta online por enquanto. Quem dá mais 61 e 1 eu tenho. A oferta e 500 eu tenho. A oferta online. 61 e 500 eu tenho. 62 mil. A oferta, a oferta online por enquanto. Quem dá mais 62 e 500 eu tenho. A oferta online. 63 mil reais eu tenho. A oferta online por enquanto. Quem dá mais 63 eu tenho. A oferta é online. e se não mais é condicional dê-lhe uma 63 eu tenho a oferta online, pode vender? autorizado eu vou vender uma 63 de 500 eu tenho online uma 63 de 500 eu tenho a oferta online e quatro, 64 mil reais eu tenho a oferta online dê-lhe uma 64 mil reais eu tenho a oferta, a oferta online e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e 64 mil reais a oferta online venda da Prisma 1.41718 em leilão tá na tela não tem, X19 eu tenho 20 mil eu tenho 20 mil reais eu tenho 20 mil e 500 eu tenho 21, 21 e 500 eu tenho a oferta 22 mil 22 e 500 eu tenho a oferta auditório por enquanto 23 eu tenho e 500 23 e 500 eu tenho a oferta auditório por enquanto 24 online 24 mil e 500 eu tenho a oferta auditório 24 mil e 500 eu tenho a oferta auditório a oferta auditório por enquanto não mais 25 voltou e 500 25 e 500 é online 26 eu tenho a oferta auditório por enquanto 26 mil reais eu tenho a oferta, a oferta auditório e se não mais é continuando a oferta auditório 26 eu tenho e 500 online 26 e 500 eu tenho a oferta 27 voltou 27 mil reais eu tenho a oferta, a oferta e 500 online 27 e 8 28 eu tenho a online 28 e 500 28 é online 28 mil eu tenho pode ser online 28 e 500 é online 28 e 500 eu tenho a oferta online e por enquanto não mais 28 mil e 500 eu tenho a oferta online 29 eu tenho a oferta online 29 mil reais eu tenho a oferta online por enquanto e se não mais e 500 eu tenho a oferta online 29 e 500 30 mil 30 mil reais eu tenho a oferta online por enquanto e se não mais é condicional do Riuma 30 mil e 500 eu tenho a oferta online e se não mais é condicional do Riuma 30 mil e 500 eu tenho a oferta online E se não mais é continuacional Dole duas e trinta mil e quinhentos A oferta online Trinta e um eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais é continuacional Dole uma e quinhentos eu tenho A oferta online E se não mais é continuacional Dole uma Trinta e um e quinhentos eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais é continuacional Dole duas e trinta e um mil e quinhentos A oferta online e se não mais, é continuar online